Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E hoje eu quero mostrar para vocês brevemente aqui, um software de edição de vídeos para Windows, gratuito, que é o NCH VideoPad. Na descrição do vídeo do YouTube vai constar o link para download desse software. Então aqui eu criei previamente um vídeo de um experimento simples de cromatografia, eu fiz com o meu celular. Eu gravei ele na posição vertical, ao invés de gravar na horizontal, eu cometi esse erro. E também fiz alguns registros do material que eu utilizei. Fiz uma captura de tela do software de celular que eu usei para gerar o vídeo. Capturei uma imagem da internet e capturei uma tela do meu navegador no computador. E aqui, então, eu adiciono esses elementos a partir do meu PC, ou da web, ou de uma coleção que o próprio software vai fazendo com as imagens e vídeos que eu vou adicionando. Bom, o meu vídeo foi criado de uma maneira bem simples. Eu olhei essas funções aqui, adicionaram um cartão de títulos, um slide de título. Então aqui é possível adicionar um slide de título, ele já sai com a duração padrão de 3 segundos, que pode ser alterada clicando nesse botão Duration. Então pode ser 7 segundos ou até mais, se eu colocar um valor personalizado. Eu posso alterar o texto, escolhendo dentre vários estilos de texto. O Simple serve para fazer legendas. Aqui eu posso alterar a posição do texto. Um que eu gostei bastante também é o Adventure. Adventure, Adventure. Clica, por favor. Também posso alterar a posição do texto na tela. E aqui, nessa parte, eu posso escrever textos personalizados. O Boom também é um formato bem interessante. O Pixel também eu utilizei no meu vídeo. E quando eu estiver satisfeito com o vídeo, com a legenda, eu clico em Done. Ok? Então tem aqui um slide adicionado. Eu vou adicionando as imagens, né? As imagens que estão na minha biblioteca. E eu quero fazer legendas, né? Para contar os materiais que tem no meu experimento. Então aqui, por exemplo, tem essa imagem. Eu vou clicar em Text. E aí eu vou escolher, por exemplo, Adventure ou Boom, o formato que eu usei, que tem esse efeito de caixa de texto. Bem interessante. Escrevo o texto que eu quero que apareça. Quando eu estiver satisfeito, eu clico em Done. E ele adiciona o texto. Bom, então eu fui adicionando. Claro que eu não fiz exatamente na ordem em que está aparecendo aqui. Eu fui fazendo as coisas não linearmente. Até que chega o ponto em que eu adiciono... O vídeo. Então o vídeo, ele está aqui. E ele foi adicionado na horizontal. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou adicionar o vídeo de novo. Vou mostrar para vocês. Ele está... No formato que não está legal. Então eu venho aqui e giro ele para o formato. Correto. Só porque eu quero mostrar agora e ele não quer aparecer. Eu quero que ele fique na... Vertical. Assim. Ok? Eu queria colocar legendas, né? Em partes diferentes do vídeo, mas eu não consegui fazer... Embora eu consiga controlar a duração da legenda, por exemplo, aqui, ó. Se eu clicar nesse slide, eu posso fazer a legenda durar menos do que o frame que dura 3 segundos. Mas, para colocar várias legendas no mesmo vídeo contínuo, eu não descobri como fazer. Então o que eu fiz? A solução que eu encontrei foi... Cortar o meu vídeo em pedaços. Então eu vou chegar até o vídeo que eu inseri agora, que não vai ficar na versão final, né? Então, eu deixo o vídeo ser executado até um certo ponto, né? E clico em Split. Então eu vou separar o meu vídeo em dois pedaços. Um pedaço de 3 minutos e outro pedaço de 4,5 minutos. E vou separar o meu vídeo em vários pedaços. Ok? Então tem dois pedaços aqui. Na versão final do meu vídeo não vai ser inserido. E assim foi. Eu fui colocando legendas, né? Dos mais variados formatos. Coloquei cartas finais para agradecer. E outra coisa importante que dá para fazer é adicionar uma música de fundo. Então a música de fundo tem uma seleção de músicas gratuitas aqui. A gente... Eu escolhi essas... O volume da música. Eu posso sincronizar o vídeo com as batidas da música. E quando eu estiver satisfeito, eu clico em Dano. E ele adiciona o fundo musical. Quando eu estiver satisfeito com isso, eu clico em Finish Video. E aí ele pode exportar em 1080, 720 ou 540p. Quanto menor a resolução, menor o tamanho do vídeo. Eu exportei o meu vídeo em 1080p. E isso encerra, então, essa apresentação breve da ferramenta. NCH VideoPad. Ah, uma coisa que é importante aqui, esqueci de falar. É que eu posso alterar também a duração de um quadro. Então, por exemplo, eu posso fazer o meu vídeo passar mais rápido. Ou mais devagar, se eu assim desejar. Ok? Então isso realmente encerra o tutorial. Eu agradeço a atenção de todos. E até o próximo vídeo.